Partido Cunto oferece o San Dolar Americano o Rio Antolo Atosrua, onde só sacada a igreja Nossa Senhora da Graça, o município de Manatuto. Apoio-se a essa gesto solidariedade com a sua creda. E a sábado, fim da semana, Partido Cunto, a lauação caridade, onde apoia a construção igreja paróquia Nossa Senhora da Graça, o Rio Antolo Atosrua. Conselheiro Máximo Partido Cunto, José dos Santos Naimaru Bukar Hatetem. Apoio-se no dar gesto solidariedade com a sua cidadão católica. Apoio-se no dar gesto solidariedade com a sua cidadão católica. o de ralo-construção igreja. Eu fui embora, na coloque-se, na fatem, em motuto. E eu visito a construção máxima, na Imorinha René, liguei o meu pedido, o meu conselho na rua, eu serei na cidade, até a proposta, o de rosto, querida, sou de completa, e é uma carreira lara. Líder, Partido Cunto, ne declara, continue a comitamento, rodeo apoio Igreja Católica, rodeo equibido Partido Nian. Estefania Salsinha, Lucas Monteiro, para RTTL. Apoio Igreja Católica,